Oi galerinha, vim aqui fazer um vídeo muito, muito, muito especial Que já já vai sair o clipe do BTS Eu tô muito ansioso gente, muito, 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 muito mesmo Então espero que vocês gostem, deixe seu like E é isso, vamo lá, meu Deus Vamo lá galerinha, bora, bora, bora Tô muito ansioso, eu tô com medo de ficar alto, mas enfim, vamo lá Ai meu Deus, ai meu Deus Calma, 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 calma Meu Deus, tá Calma, calma, calma Calma Deus, calma, calma Ai gente, o Jungkook Meu Deus Cabelo do Jimin Nossa Eu queria ter a beleza do Taehyung Kim Taehyung Mano, vamo começar a chorar Nossa, a música é muito boa Eles tão muito lindos, gente, meu Deus Olha essa jaqueta do Jungkook Que linda Nossa, que homem lindo Não, a referência Vem, vem, Suga, vem aqui Bonitinho de boininha Gente, a música é muito boa Meu Deus, eu amei Eu vou salvar no meu celular E, 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 E We are the body We are the body Ai gente Que lindo Gente, a beleza do Taehyung Gente, as referências Vocês cataram as referências, ARMYs Porque eu catei Eu amo muito eles, gente Nossa Acabou? Acabou? Era isso? Gente, acabou Eu não tô acreditando Ah não Que lindinho É o Baia, gente É o Uti É o Uti Do K-Pop inteiro Janko Gente, que homens bonitos, né? Gente, BTS supera cada vez mais Gente, eu fico emocionado Com a beleza deles Ó, o Jin Ah Yet to come The most beautiful moment Oh my gosh Yey Que lindo, gente Que lindo Que clipe lindo ARMYs, vocês cataram as referências Porque eu catei Tem umas referências Inclusive aquela parte lá do Jungkook Que tem o carrossel É meio que o carrossel Eles, cara Sério O ônibus também me lembra A era do começo deles lá Lembra que tem Acho que Lá no começo Do debut deles Que eu não sou muito De escutar as músicas antigas Do BTS dessa época Mas eu sei que tem um clipe Lá do começo Do debut Acho que foi A música de debut mesmo deles Que tem eles Chegando num ônibus Assim Uma vibe mais dark Assim Gente, sério Essas referências Estão tudo O clipe está tudo A música está incrível Gente, a música Eu vou salvar já já No meu celular, tá bom? Porque eu quero muito Ver essa música Eu me apaixonei, gente Normalmente É muito difícil Eu gostar de uma música Assim que eu escuto Mas essa aí Eu amei Tipo assim Na primeira vez Que eu tô ouvindo Eu já amei, gente Muito incrível Muito incrível Muito lindo Amei demais Os meninos estão lindos E eu tô muito ansioso, gente Porque eu fiquei sabendo Que vai ter stages Eu tô muito ansioso Pra assistir os stages Dessa música Desse... Não, sério Gente, esse comeback Foi tudo Eu amei Adorei E é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Armies E todos os cofers Que assistiram Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau